O Lucas aí ficou com a cara de bunda, né, todo sem graça, perguntando, meu Deus, cadê a Camila? E aí o brilho dele sumiu na hora, e aí a Yasmin deu uma risada, né, meu Deus, a pergunta que não quer calar, cadê a Camila? A Yasmin soltou essa aí rindo, e aí viu que ele ficou sem graça, menina, ele tá sem expressão aí, murchou na hora. E a Lady aí, calma, ó, para de teoria, ela deu oportunidade pra outras pessoas, e aí ele não acreditou, ele, não, mas a Camila, é a Camila, a Camila é minha esposa, minha companheira. E aí a Yasmin, né, que riu dele, aí parou na hora, calma, é assim mesmo, eu tava conversando sobre isso ontem, talvez eles quiseram fazer uma pegadinha, Mas aí a Yasmin não segurou e riu na cara dele, e agora ele tá com cara de triste, né, e aí já já vou mostrar pra vocês a reação dela, da Camila, que disse que não ia aparecer e mandou subir a tag pau nu do Buda. Ela mandou subir essa hashtag aí, então já já vou mostrar pra vocês mais detalhes sobre essa hashtag, E a reação aí, é, dela, né, a reação dele foi, ele ficou, perguntou, ai, cadê, cadê a Camila? E ficou sem graça.